Elas Incomodam Amiga, quer passar? Empina na balada, muito louca, ela extravasa Vai descendo o copo, ela vira Tem vodka e tequila, com o corpinho sensualiza Vai subindo, amiga, quer passar? Empina na balada, muito louca, ela extravasa Vai descendo o copo, ela vira Tem vodka e tequila, com o corpinho sensualiza Vai subindo, vai, vai descendo, vai, vai subindo Nossa amizade é foda, é foda, é foda Daquelas que incomoda A gente sai, a gente agita E junto tem umas peritas Garçom, afasta a mesa, aqui a gente vai dançar Mexendo, rebolando e balançando sem parar Amiga, quer passar? Empina na balada, muito louca, ela extravasa Vai descendo o copo, ela vira Tem vodka e tequila, com o corpinho sensualiza Vai subindo, amiga, quer passar? Empina na balada, muito louca, ela extravasa Vai descendo o copo, ela vira Tem vodka e tequila, com o corpinho sensualiza Vai subindo, vai, vai descendo Vai subindo Vai subindo Vai descendo, vai Vai subindo, vai Vai descendo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Obrigado.